Hoje nós sabemos que tem diversos modelos de tênis no mercado, mas pra você que está começando, não precisa gastar rios de dinheiro. Pra te ajudar, a gente selecionou nove modelos de até 400 reais com a ajuda do Eder Mota, também conhecido como Ben Marcos. Tem muito tênis bom aqui e tem coisa que você nem sabia qual marca que é. Então tá, Eder, pra começar, o que um tênis básico de corrida tem que ter? Bom, Nath, Júlio e você que está nos acompanhando, um tênis básico pra corrida, primeiro você tem que pontuar. Eu quero ele pra correr todo dia, quero ele pra fazer academia ou quero ele pra simplesmente fazer minha caminhada, fazer meu trotezinho no parque, correr um pouco na rua. A gente tem que trabalhar sempre a questão de estabilidade, amortecimento e também o mais importante de todos, que é o valor pra caber no seu bolso. É, se for barato, melhor ainda, né? E você, tá disposto a pagar quanto? Conta aqui pra gente nos comentários, aproveita e dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, ok, vamos começar a nossa lista pelo mais barato, né? Acho justo. Aí, garoto. Bom, Nath e Júlio, a gente tá aqui com o Adidas Like to Race. Ele é um tênis invisivelmente mais casual, mas é um tênis até macio. Por que pra você que vai comprar esse tênis, se caiu aí no seu bolso e você gostou do modelo dele? A gente tem que imaginar que um corredor iniciante, ele vai entrar com o calcanhar. É normal, a gente não vai exigir de um corredor iniciante que ele entre com o meio do pé, que a gente vê muitos atletas de elite usando e entrando meio do pé na corrida. Então, ele é um tênis um pouco mais macio aqui no calcanhar, ele é um pouco mais flexível. Se você tem um pouco de medo de correr, um pouco de instabilidade, ele já não é um tênis muito indicado pra você. Adidas e Durama, o monstrão. Fala pro pai. Bom, você que tá pensando em um tênis um pouco mais rígido, ele já é mais indicado pra academia, fazer as suas caminhadas, possivelmente a sua corrida de 5K. Ele tem aqui uma entressola em EVA e uma parte traseira do tênis mais rígida. Diferente do Like to Race da Adidas, ele já é mais estável. Então, você consegue ali tentar correr um médio pé, você vai conseguir entrar e calcanhar, mas não é tão macio assim a entressola, Júlio. Ele tem ali o sexto furo, caso você tenha uma dificuldade em manter o tênis fixo no pé, Nath. Eu uso, sim. É, ajuda bastante, né? Pra corredor iniciantes, isso aqui também vai ajudar bastante. Ele tem esse sexto furo que você consegue dar uma amarração, deixar o tênis um pouco mais confortável no seu pé. Tem uma dica, Júlio. Se for comprar, compra um tênis um pouquinho maior, meu amigo. O bolo tá ali com a gente na gravação, ele sabe disso, né? O bolo corredor é nato. Monstro. Monstro da corrida. Calonoso. A sola também é muito importante, porque ele é um tênis bem durável. Então, se você tá querendo comprar um tênis, se a gente tá visando ali um custo-benefício que dure bom tempo, esse aqui da Adidas é uma pedida muito boa. Bora, produção! E esse aqui? Esse é um lançamento exclusivo que você encontra só nas lojas da Centauro. Adidas Galaxy Star, ou só Star. Ele parece um tênis maximalista pela altura do drop, que você verifica, mas não é bem assim. Ele, igual o Adidas Light Racer, ele não é tão flexível. Ele, num grau ali de flexibilidade, Júlio e Nath, ele seria ali o número 1 de 3. Então, ele é um tênis mais justo pra você. Legal, cara. Agora sim, Júlio, veio um tênis que eu já utilizei. Utilizo bastante. Já indiquei pras pessoas comprarem. Você, se consegue comprar aqui no link aqui embaixo. Geo Excite 8 da ASICS. Se você conhece ASICS, não tem nem muito o que falar desse tênis. Ele é um tênis mais de entrada da ASICS. Ele já tem esse detalhezinho aqui em azul, tem várias cores. Você consegue utilizar ele já por uma prova. De 5 até 10K, mais ou menos, você já consegue utilizar esse tênis. Dá uma apertadinha, não só pra sentir a maciez do bicho. É diferente. E parece que ele é mais baixo, esse tênis, né? Sim, ele é um tênis de um drop um pouco mais baixo. E você consegue até utilizar ele pra fazer tiros. Que na corrida, você vai começar a entender o que é tiro, o que é uma corrida mais curta com velocidade. Ele é uma ótima pedida pra isso. Eu achei legal também que o grip aqui também é bem, a sola é bem aderente, né? Tem esse tipo tratorado aqui, que pega bem no terreno. E é legal a Nath falar sobre grips. O grip, ele serve justamente pra proteger a sola do tênis. E assim você consegue ter mais durabilidade. A gente vai ver alguns tênis com grip um pouco mais baixinho. Não interferem muito na corrida, mas esse aqui é muito bom. Não se engane, ele não tem muita aderência, mas ele tem um grip muito bom pra terrenos um pouco mais acidentados. E esse aqui, monstrão? Mizuno Cool Ride. Ele já é um pouco mais macio. E ele tem uma coisa bem legal, que ele parece que tem um caimento de meia mesmo. Ele é um tênis que se engana, você consegue usar ele no casual, no dia a dia. Tem várias cores, isso é muito legal. Porque a gente tem que pensar também que a pessoa não vai usar só pra correr. É verdade, né? Você não vai usar só pra correr ou pra se exercitar. Você vai sair também, vai na baladinha, dá uma saídinha na rua. O pretinho básico não tem erro. Dá aquela paqueira de... Rapaz, hoje eu tenho que vir todo gravar de preto, porque eu não consigo. Se eu não tiver nada combinando. E esse aqui combina com tudo. Vale uma boa pesquisada desse tênis. Ele é muito bom. E é bem respirável também, Nath. Ele é de knit? Isso. Ah, ele é de knit. Esse material aqui que simula uma meia mesmo, né? E essa lingueta aqui também é super confortável, né? Aqui atrás também, ó, o calcanhar super reforçado. Eu achei bem legal desse tênis aqui. Eu acho que pelo fato de você nos pôr, ah, eu vou sair, não quero colocar um sapatênis, tal. Consigo colocar esse tênis aqui. Você falou sapatênis? É. O que é essa, né? Mas beleza, voltando. É bem legal esse modelo, assim. E qual que é o valor dele, produção? 284. 284 reais, hein? Que bom. Produção? Que lindo. Ó, dá um zoom aqui, bolos. Se você tá falando que o Olímpicos não faz tênis bom, se enganou. Esse é o Olímpicos Reverso. Primeiro, olha a qualidade desse tênis. De todos. Tem ali a desejar que é o mais bonito de todos, na minha opinião. É bem bonito mesmo. Ele tem uma espuma já chamada Eleva. É um tênis mais casual, mas ele é muito macio, Júlio. Dá uma apertadinha pra você ver. É, nossa. E o que é mais legal é que a Olímpicos mudou a tecnologia dele. E mudou toda a tecnologia de outros tênis também. Então você não precisa mais olhar pra Olímpicos e falar, pô, tênis Olímpicos? Não, agora é o Olímpicos. Tem um tênis muito bom. E tem outros também, que o canal já fez vídeo aqui, né? Exatamente. E outra coisa legal dele também, é que, meu amigo, ele é estileira, papai. Mais um tênis da Adidas, mais um grande produto. A gente tá trazendo aqui o Run Falcon. Ele é bem fixo aqui na parte de trás, então te traz ali uma estabilidade. E uma coisa que eu acho legal pra corredores iniciantes, que muitas, às vezes, vão ter um pé chato ou vai ter uma dificuldade de pisada, até se adaptar com esse movimento de calcanhar. Rodrigão, dá um foco aqui, ó. Até ele se adaptar com esse movimento de calcanhar, tirar toda essa impulsão, jogar pra ponta do pé e ter ali a evolução da corrida, ele é um tênis que vai te ajudar. Porque ele tem uma pisada mais um pouquinho neutra, Júlio. Então ele ajuda bastante. Eu tenho um pé chato. Isso é muito chato. É engraçado. Eu tenho um pé chato, isso é muito chato. Mas ele é um pouco melhor pra esse tipo de pisada. Pisada mais neutra. Nike Revolution. 6. 6? É o 6. É o 6. Nike Revolution 6, da família Revolution. Eu já tive o 3 desse aqui. Não gostei muito do 3 no momento. O pessoal foi aprimorando, melhorando a qualidade, fazendo um tênis melhor. Vocês agora tem um Nike mais respirável, com uma entressola muito boa. E você tem uma parte da lingueta não tão alcochoada assim. Porque às vezes a gente vai pegar um corredor que já é iniciante, mas ele tem ali um certo desconforto com um tênis muito macio aqui. Ele já é um pouquinho mais seco. Ele é respirável. É um tênis bom. E, meu amigo, tem tudo o que é cor. Partiu, o batom tá fora! Muito bem. Muito bem. Esse daqui é o... Nike Downshifter. Ele já não tem tanta tecnologia assim, meu amiguinho. Se você pôr ele no pé, você vai sentir ele um pouco seco. E o que eu te indico desse tênis é... Utiliza ele pra tiros. O Júlio gosta ali do tênis um pouco mais baixo, mas Júlio, dá uma pegadinha nele aqui e verifica um pouco sobre a estrutura do tênis. É, ele é um pouquinho mais duro, né, do que eu tô acostumado. Mas a parte interna parece que é bem confortável. Gostei. Ele não tem tanta costura assim também. É. O seu cabedal já é um pouquinho mais acolchoado. É. A biqueta do tênis aqui, ele não é tão fixa e não tão dura assim. Então, pra tiro, ele é um pouco mais aconselhável. Ele é até um tênis bom pra você que vai começar a correr. Você vai ter que fazer tiro e vai ter que aprender o que é fazer tiro, correr mais rápido, desacelerar, tentar fazer uma variação de velocidade e um fartlek. Ele é um tênis muito bom pra isso. Então, não tem mais desculpa. A gente separou aqui nove modelos que cabem no bolso de todo mundo e tem atributos aí pra todos os gostos e bolsos, né? Cara, eu lembro que na minha infância eu adorava andar de skate. Sabe, cara, por conta da grana que era super curta, tipo, cara, eu ganhava um tênis de algum amigo, tênis de skate, já tava tudo furado e eu acabava com aquele tênis. Mas, cara, pra mim era muito importante. E qual que é a importância pra você? Eu lembro que eu tinha um tênis da Neil Ballas, que eu ganhei como doação, e eu usava ele pra trabalhar, treinar, ir pra academia. E era um tênis muito significativo pra mim. Eu acho que a cultura do tênis pra pessoa afro-brasileira, pra pessoa preta, ela entende o tênis não só como um objeto de uso, mas sim uma ascensão social. Se você procurar um pouco sobre a história do Michael Jordan, você vai verificar que ele teve essa virada, essa guinada, quando começaram a lançar os tênis dele. Então, as pessoas lá fora identificam, compraram um tênis de basquete, não simplesmente por comprar um tênis, mas sim pela cultura que o Michael Jordan se instalou naqueles tênis. E era um símbolo de... O Jordan, cara, é um cara que gera uma super representatividade, né, num esporte que já sofreu muito racismo. E aí, quando você comprava um Jordan, era um símbolo de ascensão social também, né, cara? Sim, foi toda uma questão de cultura criada pelo Spike Lee no lançamento do primeiro tênis do Jordan, que as pessoas começaram a atribuir o tênis não ao basquete, mas sim pela representatividade do Jordan dentro das quadras. Que aula! Todos os convidados são obrigados a dar três tapinhas no braço, entendeu? Três tapinhas no braço. Eu vou falar, é corrida na veia, você faz o cara de mal, entendeu? Ah, beleza, beleza. E tem que terminar com o Uhu também. É, Uhu, entendeu? Pronto. Beleza? Mas eu não tava no contrato, não, né? É. Vamos lá. Um, dois, três... Aqui é corrida na veia! Uhul!